Olá, boa noite. Já estamos de volta com o Governo Agora. Os estudantes já podem consultar na página do Sisu as notas do Enem. O Superior Tribunal de Justiça atendeu ao pedido do Governo Federal e autorizou a divulgação dos resultados do Sistema de Seleção Unificada Sisu. A divulgação estava suspensa por decisão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região em razão de inconsistências na correção de quase 6 mil provas do Exame Nacional do Ensino Médio de 2019. O Sisu é o sistema informatizado pelo qual instituições públicas de educação superior oferecem vagas a candidatos que fizeram as provas do Enem. Em 2020, mais de 2 milhões de estudantes concorreram a mais de 230 mil vagas em instituições públicas de todo o país. O Ministério do Desenvolvimento Regional reconheceu emergência em mais 54 municípios de Minas Gerais por causa das fortes chuvas que atingem o Estado. Agora, já chega a 101 o número de cidades mineiras que tiveram reconhecimento federal. Com a medida, as prefeituras podem ter acesso a recursos federais para ações de socorro, assistência e reconstrução de estruturas danificadas. O Brasil fechou 2019 com mais de mil trabalhadores resgatados de situações análogas ao trabalho escravo. O número supera o de 2018. Os dados são da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia. A divulgação marca o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo, celebrado hoje. A data homenageia os auditores fiscais do trabalho que morreram há 16 anos durante uma inspeção em fazendas da região de Unaí. E o secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Rogério Marinho, falou agora à tarde sobre as últimas medidas tomadas para diminuir a espera pela concessão da aposentadoria no INSS. O secretário também anunciou mudanças na direção do INSS. Deixa a presidência do Instituto, Renato Vieira, e assume Leonardo Rolim, atual secretário da Previdência. E agora uma última notícia. O Ministério da Saúde foi notificado e mais dois casos suspeitos do coronavírus no Brasil estão sendo monitorados. Com esses, são agora três no total. Um em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, um em Curitiba, no Paraná e outro em Belo Horizonte, Minas Gerais. Os pacientes, segundo o Ministério, se enquadram na definição de casos suspeitos da doença por apresentarem sintomas como febre, tosse, dificuldade de respirar e histórico de viagem nos últimos 14 dias para a China. A gente fica por aqui. Uma boa noite para você e até amanhã.